Fala, moleca do YouTube, aqui é o Valor Girafa com mais uma gameplay de Resident Evil 4, maluco. Então, voltamos aqui, então. Vou lá pro mercante. Ih, galera, minha maleta mudou, né? Tipo, né? Ih, meu PC tá travando pra caralho, por quê? Meu teclado... Dá um cu. O que que houve que mudou essa maleta? Cara, meu Resident Evil 4 bugou. Por quê? Ó o teclado bugando, como sempre. Ó, 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 não pare de bugar, cara. Tá travando porque o Windows tá reconhecendo meu teclado, velho. Reconheci agora a gravação, roubado. Se quiser eu arrancava fora, mas é com ele que eu encerro gravações, cara. Então vamos fazer o quê? Então vamos lá. Ai, meu paciente. Já, já caiu. Beleza! E beleza. Aqui tem alguns itenzinhos. Precisamos ter um glitch aqui, mas... Tem... Tem... Tem que ter zerado o jogo antes, beleza? Porque... Que, velho. Striker tá aí pra... Criar glitches. Vamos lá. Pra eu te travar. Desligar, se desligo de vez. Beleza. Que legal. Tomara que eu consiga encerrar a gravação. Eu me encerro, estou desligando meu PC e... Dez. Espero que eu tá... Pegando itens aqui. Green jam, maluco. Beleza. Eu quero saber uma coisa, galera. Onde eu consigo a red jam, velho? A red jam é aquela... Ou já perdi, já não sei. Caralho. Aqui, beleza. Tem rifle aqui não, tô ligado. Hum... Ah, tem o encante, beleza. E... Fala com o tio, cara. Eu tenho line demais aqui no encante. Beleza. Opa, 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 opa. Opa, opa, opa. Tem umas coisinhas aqui. Umas coisas aqui. Ah, tem o... Ah, aqui. Eu consegui um negócio lá. Juro, tanto. Vou pegar. Então tá aí, velho. Consegui pegar e... Tem um monte de coisa aqui. Pera aí, cara. Calma aí que eu vou dar um jeito. Calma aí. Beleza. Consegui me dar um jeito. É, dá pra vender um berço bem, bem, bem gostoso. Bem bom. Bem bom. Bem... Ah, tem um Spiner aí. Não peguei. Calma aí, mercante. Oh, fileira. Meus amigos. Estou rico. Não. Eu ainda estou com a Punisher, né? Vocês estão vendo aí. Ah, vou vender aqui pra você. Isso é o que eu vou dar agora. Oitê... Hehehe. Thank you. Vamos lá, o grande estilo. E galera, eu vou estar gravando aqui que eu vou estar upando o vídeo. Upando, beleza? Então, vamos lá. Get off. Beleza. Aqui. Tá. Portão. Mano, agora eu... Segui o meu próprio espaço de gravação, maluco. Talvez. Maybe. Só apenas sábado que eu não vou poder gravar porque eu tenho curso, né? Então... Bem. Eu não me esqueci de vocês. E você também me esqueci. E você eu não me esqueci. O melhor jeito de detonar a placa é de escopeta, beleza? Dando tiro de escopeta na placa. Arrachou o deuco da placa de escopeta. Calma, rapaz. Agora esse cara aqui não... Esse tem placa que nasce na seguinte forma. Não dando headshot, cara. Não, não tiro na cabeça. Senão a placa brota. Beleza? Não... É, nesse caso... Não, não, não... Não tem... Caralho, já me atacou, já! Não me ataca. Isso. Filha da puta, me atacou! Agora vamos ter que pegar aqui um... Não tinha ovo pra caralho. Não tem nenhum ovo, beleza? Vamos usar esse aqui mesmo. Só pra fugir da placa. Tá aqui na minha sete. Então, vamos usar uns... Vamos dar um jeito nesse otário. Toma, um tiro. Toma, toma, roubado. Toma! É, melhor a gente ter um tiro de hit, mas... Vai, vai! Isso aqui já tá bom. É, a Punisher é melhor que a Handi Gun no seguinte. Quando tiver bastante inimigo... A Handi Gun pode acertar dois inimigos numa só vez. É, um atrás do outro, né? Então... Esse é o... Esse é o bom da Punisher em alguns momentos. Eu já tô mal aqui na... Eu já tô mal já. Ah, ali o Tomahawk. Acha que eu não te vi, cara! Acha que eu... Esqueci de você, cara! Pera de brincadeira! Toma! Toma, otário lixo! Eu acho que eu não te vi, cara! Que louco! Isso aqui tem uns coisos hoje pra gente quebrar. Eu tenho umas caixas voando. Umas caixas com uma corrente. É, pode dar até tiro na caixa. Que ela vai cair, velho. Ah, deu um tiro na caixa e ela caiu, velho. É, o jogo é bizarrão, velho. Cadê, cadê? Ó, vou atirar na caixa, ó. Soltou a corrente. Tá com lógica, vamo lá. Vamo, 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 vamo. Tô gravando aqui. Tá marcando 31 FPS. Ah, tira. Mano. Mano. Vocês viram essas... Pô, o que de passado deu com tanto lag? Agora que eu voltei numa resolução inadequada... Ahn... A compatibilidade do Action Mirilas. Que no caso era 1680x1050. Deu quase 1080p, cara. Mas... Enquanto eu posto pro YouTube, ele simplesmente converte pra 720p, beleza? Por isso que tem uma lagada suprema aí no vídeo. Vou chegar aqui, vai ter uns amiguinhos. Um cara de óculos. O cara acha que tá na Alemanha usar óculos ali. Arrombado. Agora tá na hora. Chota, calma. Eu sei que não quero tá na hora. Ó. Ah, você tem plaga. Agora eu vou terminar essa história de plaga. Meu Deus. Perk. Eu sei que tem um tesouro. Tá ligado? Um tesouro bom. Ai, a plaga daqui, velho. Pode até me atacar com tudo. Deixa eu... Tá. Ah, tá aí. Opa. Toma, cheiro. Não gostou, é? Não gostou? Não gostou também? Toma. Não te dão um cheiro pra aqui. Toma. Eu só apenas te ajudei. Tá, quem é que sobe? Foi ele. Deu uma música de suspense de medo pra caralho, mas os caras são umas bosta, tá ligado? Mas tanto faz. Vamos lá. Eu já catei todos os medalhões aqui, ó. Vocês estão vendo aqui no... No cantinho ali, 15 barra 15. Eu já catei tudo. E no vídeo passado eu não catei aquele tesouro. Tá, eu vou explicar o que aconteceu. Tá, meu Resident Evil 4 bugou. Simplesmente bugou os saves. Aí eu perdi tudo. Tipo, meu save no profissional. Meu save tudo bonitinho ali. Eu perdi uma porrada de coisa, tá ligado? Então, velho. Tinha que fazer tudo. Eu tive que fazer tudo de novo até onde o vídeo parou. Então, eu já aproveitei e mudei a resolução, né? Por aquela resolução que a gente estava acostumado. O caso era 1280x720, né? Mas esse caso deu pra botar 1280x800, mas tanto faz. Vai rodar de qualquer jeito. 30 pixels eu não consegui botar um vídeo de 1080p. Lagado pra caralho. Mas tanto faz, cara. Boa. E aí? Tá, tudo bem? Vamos vender algumas coisinhas aqui. Deixa eu ver o que tem pra vender. Não tem nada. Deixa eu vender, cara. Vai. No Bitterstein tá valendo 3 mil. Agora já tá valendo 15 mil. Agora vai ter uma batalha épica. Eu já tô ligado. Olha lá do cara. Eu já tô ligado. Peraí. Eu já tô tudo carregado já. Tá bom. Pega aqui minha team. Fazer a festa. Essa arma é uma das melhores pra lutar contra a boss. Minha opinião, cara. Ela tem um firepower fraco. Porque o que, cara? Uma metralhadora. Tipo uma SMG, tá ligado? Ela nunca vai ter um tipo... Um poder de uma desert. Nunca, velho. Então, cara. Mas pro firepower de... Deixa eu ver. Tá bom, cara. O 0.5. Acho que vai ter que passar. Mas firepower não é o segredo dessa arma. O segredo é pontaria e saber gastar bala. Rápido. Rápido. Músculos. Músculos. Você vai ver quem é que tá aí. Olha a loucura. Rápido. 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 Esquerido, louco. Irda. Hum, tá louco. Meu Deus do céu. Ai, meu Deus do céu. Que gostoso, cara. Pô, cara. Cabeça dele lembra o Jairus. É por isso que eu faço esse tipo de erro. errou é bom de movimentar já gastei tudo que eu podia gastar com as plantas tanto item bom que tem aqui dá pra fazer uma posição zinha legal que eu vou jogar acalmada nele pode ficar é caso não deu certo mas temos outra essa que não passa que é eu não sabia meu deus do céu a placa é só uma granada que aparece é pra matar o jeito mais fácil é o churro de shotgun e subir e o churro o cachorrinho que eu salvei lá no início meu deus gigante vai matar um animal não não vai ler ele é ninja ele é união do paraguai só tiro no rei que estão lá na coluna vai jogar pedra em mim que lixo mas eu desvio eu sou rápido você sempre o mesmo comando beleza é 5 mais 6 no caso r2 l2 ou rt e rt lt é mesmo comando é uma bosta sempre os botões de cima meu deus a laica boss vem vem ai que medo toma arrombado vamos trabalhar já tá na hora do teu fim seu arrombado você tá fudido já matei eu não sei se a gente vai ter um fraco quando eu percebo é no profissional é um pouco mais difícil mas não é tanto chega de uma sacadinha profissional já que estamos no easy já que estamos no easy é mais fácil é óbvio já o livro já diz cara ó inútil cabeça de ovo valeu vou pegar esse alimento ali já temos uma super poção ó vamos lá tem tem mais uma planta só que não sei exatamente o que fica é vai ficar ah vermelha tava aqui beleza beleza entendi entendi não não espinal opa me desfi ah ah velho eu to eu to eu to muito burro velho beleza vamos abrir essa porta o que que será que tem lá dentro vocês já viram o vídeo passado então beleza é aqui mesmo lugar que serve eu já quebrei todos os medalhões não me preocupar com nada então beleza jump over beleza vamos lá aqui eu sou destruido ah me lembrei do que tem aqui meu deus essa a recomendada é pra matar esses bichinhos na choca mas vai sempre aparecer o animal esses cachorrinhos da terra aí a laica boss bugando pela graça toma arrombado filha da puta vamos lá ai vai aparecer as namoradas dele e tu você também não 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 será que o outro請 até no rizo é слуш no prur não em já era se morreram será que o outro matei no rizo não c Então vou lá, é que nem perto de uma K, eu, beleza, rogente em signa, tá, agora eu quero que o meu teclado se recupere, cara, não me trai, filha da puta, vamos lá, mano, se eu, se der merda do vídeo, cara, se eu teclado não ligar, eu simplesmente desligo meu PC pela tomada, mas eu vou, mas eu vou, tem que olhar o vídeo porque vai que bug, cara, porque é um risco do vídeo bugar, velho, sei lá, o vídeo pode ter um segundo, o vídeo pode sair sem som, o risco é muito grande de bugar meu vídeo, então, beleza. Vamos lá, de novo, porque eu sou burro, né, eu já desacostumei com esse negócio de lúter, então, tem um filho da puta aqui, tá, aqui tem barris, eu sabia que eu voltei pra morrer, não é bom, até, Aê, arrombado, olha essa macu, eu sei a sequência, velho, tem uma certa sequência que é essa aqui, velho, eu nem vou olhar, cara, eu vou acertar, ah lá, ah lá, uhul, arrombados, eu decoro, velho, eu decoro as coisas, seus filha da puta, Esson, não vim, ei, 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 longas e com essa chata aqui, vamos se fuder, eu não gosto, eu não gosto, eu não gosto, ela simplesmente encontra o Leon, a gente confediu que era um, sei lá, um villager, o Leon um villager, não, essas tem até aí, mena, ah, mano, esses caras, esses modders são muito loucos, eu vou explicar pra vocês, que eu falei disso, eles fizeram um mod, eu achei nenhuma, meu Deus, eles fizeram um mod, eu só procurar, é tipo, troca de skin, troca de skin, você faz? Eu vou pegar a chata, quem é você? O que você deve saber? Meu nome é Osman Sadler, o mestre dessa fine, religiosa, A que eu fui do capítulo, beleza E eu vou tentar salvar meu teclado e conseguir isso Então, nós kidnapamos a filha do presidente, chamar de casa e então, enviar ela para casa Não O Leon, eu acho que eles fizeram algo na minha cabeça O que você fez? O que você fez? Nós apenas lancamos a ela, um pequeno, gifo Oh, tem um pequeno, gifo Oh, tem um pequeno, gifo O que você vai voltar? O que você fez? 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 Oh, eu realmente espero que você goste de nossos pequenos, mas especial, contribuições Quando as figuras se tornam, vocês serão meus papéis Involuntariamente, vocês farão o que eu disse Eu tenho controle total sobre suas mentes Não você acha que isso é uma maneira revolucionária de promulgar a sua fé? Parece que uma invasão aliena, se você me perguntar Eu Você está bem? Leon, o que vai acontecer conosco? Não se preocupe Vamos ver se o vídeo não bugou Espero que o vídeo não bugue Espero que o meu jogo não bugue também o save de novo Só que... Mano, eu já tinha sofrido com isso, velho Eu já tinha sofrido com isso com a tradução de PT-BR para essa versão do Resident Evil Eu nunca... Eita nois Danada Mas... A versão original mesmo, com as linguagens tudo dentro É... Nunca... Pegue esse tipo de coisa Ah, velho Portante, portante Puxa É assim Ahn... Vai aí É aqui que acaba o capítulo Ó E aí, eu vou dar um tiro na ca... Mano, eu vou te dar um tiro Eu vou te dar um tiro Vou te dar um tiro Porque eu sou o vidal Dá pra tirar? Ó, aqui ó Parece uma aqui Ahn... Vou ficar com o vídeo por aqui Deixa o like favorito Se inscreva no canal se eu for inscrito Véi Quanto mais inscrito a gente consegue, véi Mais chance de fazer essa série bombar Caralho Então, é isso aí E... Falou malucada